O, 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 o PC, vamos virar essa... Ah, ele vai levar duas missões? Ah, vai tocar atrás de mim, mano. Claro que voo, véi. Só repara, mano. Ah, o cara tá com dois repair aí, mais small, véi. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem perna... Olha o cara nas costas aqui, mano. Tem uma ponteira aí, time, entendeu? Meu Deus! Vai, dois contra dois, véi. Dois contra dois. Ah, é dois contra dois lá, tem cinco, véi. Não. Ah, agora tem cinco, cê é ruim. Eu sou bom, véi. Vai, vai, vai. Toma a game, vai. É pô aí, Joe. Deixa eu... Aí eu vou atacar a grama aí. Vai, ó. Não, vamos para o chá aí. Não, vamos para o chá aí, vamos para o chá mais. É uma tanque, cara. Deixa o ar, né? Que uai, né? Mina, mina, mina. Tem 5 RPG lá, mas é o Lunardi, que é batalha de Lunardi e tal, velho. Meu Deus. É batalha de Lunardi, vocês estão nem ligados, mano.